Item 7, processo artigo 8.500, 70, 83, 2003, 86. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a minuta de norma referente ao permuramento da regulamentação atinente aos contratos firmados pelas distribuidoras com os consumidores, capítulo 5 da resolução normativa 414 de 2010. Diretor relator, doutor Reif Barros. A resolução normativa 414 de 2010, em seu capítulo 5º, regulamenta dispositivos atinentes aos contratos firmados entre as distribuidoras e seus diferentes tipos de consumidores. Refletindo os comandos da legislação em vigor, a refeita norma determinou a substituição dos contratos de fornecimento celebrado entre as distribuidoras e os consumidores potencialmente livres, especiais e livres do uso do sistema de distribuição custo e de compra de energia regulada, CCR. Quando for o caso, consumidores do Grupo A, não enquadrados como potencialmente livres, especiais e livres, puderem continuar celebrando seus contratos de fornecimento. A resolução 414 estabeleceu ainda cláusulas mínimas para os contratos e o modelo do contrato de adesão para os consumidores do Grupo B. Desde a publicação da refeita norma, a ANEL recebeu solicitações e questionamentos de unidades da administração pública acerca da inclusão de outras cláusulas na minuta de contratos consideradas necessárias para o cumprimento da 866, que trata das normas para a licitação e contrato da administração pública. Diante da demanda, a extinta Superintendência de Regulação de Serviços Comerciais, a SCR, iniciou em 2013, os estudos visando o aprimoramento da regulamentação atinente aos contratos firmados entre as distribuidoras e consumidores. Tal tema está inserido dentro dos temas previstos na Agenda Regulatória 2015-2016, com previsão de instauração de audiência pública no segundo semestre de 2015. O processo foi administruído de forma antecipada em abril de 2014. Em virtude da reformulação da estrutura da ANEL, os estudos passaram a ser conduzidos pela Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, a SCRD, a partir de janeiro de 2015. Os estudos foram concluídos e, mediante a nota técnica 084, a SCRD emitiu, em 28 de outubro de 2015, uma proposta de abertura de audiência pública sobre o tema. É o relatório. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. Trata-se do aperfeiçoamento do dispositivo atinente aos contratos presentes no capítulo 5º da Resolução Normativa 414, o qual está subdividido em 5 secções e 12 artigos, cuja disposição atual são apresentados, resumidamente, na tabela 1. Então, a tabela 1 é um resumo atual dos capítulos 5º da Resolução Normativa 414. E aí, eu relaciono aqui a secção 1 da especificação, onde são analisados o artigo 60, 61, 62, 63 e 64. Na secção 2, da eficiência energética e do montante contratado, os artigos 65, 66 e 67. Na secção 3, da eliminação pública, os artigos 68 e 69. E na secção 4, da encerramento e relação contratual, o artigo 70. E, finalmente, na secção 5, da ausência de contrato, o artigo 61. A proposta apresentada pela CRD veste sobre quatro pontos principais. O primeiro, a possibilidade de unificação do contrato de concessão e do contrato de uso em um do contrato. O segundo, a abertura dos contratos de fornecimento aos consumidores do Grupo A em contrato de conexão e uso de contrato de energia. Terceiro, a adequação à Lei 866, dos contratos estabelecidos com unidade consumidora custo-itular, seja administração pública. E, finalmente, o quarto, a adequação de alguns dispositivos gerais atinentes aos contratos. Com relação à unificação dos contratos do CCD e do CUSD, o modelo do setor elétrico, que passou a vigorar a partir dos meados da década de 90, segmentou as atividades da cadeia de valor de fornecimento de energia elétrica, introduzindo a competição de segmentos de geração e comercialização, e o livre acesso ao sistema de transmissão e distribuição, com vistas a possibilitar o exercício da opção dos consumidores aptos a contratarem suas necessidades energéticas com qualquer fornecedor. E, ao mesmo tempo, permitiu o incremento da oferta de energia no mercado pelos geradores, produtores independentes e autoprodutores de energia. E, nesse contexto, fez-se necessária a segmentação dos contratos de fornecimento em contratos de conexão e uso do sistema de transmissão e distribuição e de energia. De acordo com a resolução 281, de 1999, um dos primeiros regulamentos da ANEL que trata do assunto o contrato de uso tem por finalidade estabelecer as condições técnicas e as obrigações relativas ao uso das instalações ao cabo que o contrato de conexão define as responsabilidades pela implantação, operação e manutenção das instalações de conexão e os respectivos encargos. No segmento de transmissão, os usuários devem firmar o contrato de uso do sistema de transmissão, o CURST, com o Operador Nacional do Sistema, o ONS, e o contrato de conexão de transmissão, o CCT, com a concessionária de transmissão detentora do ponto de acesso. Portanto, observa-se que nesse segmento há necessidade de celebração de contrato com agentes distintos, um com o ONS e o outro com a transmissora. No segmento de distribuição, diferentemente do distorio da transmissão, há apenas um único agente responsável pela conexão e uso do sistema. Assim, o CCD e o CURST são celebrados somente com a distribuidora. Considerando ainda que a estrutura das tarifas é composta basicamente pela parcela FIO, ou seja, de remuneração de rede e de energia, questiona-se a necessidade de, no âmbito da distribuição, existir a tripartição contratual, isto é, a necessidade de celebração de um contrato para conexão, um segundo para o uso e o outro para o de energia. Portanto, a CRD propôs uma simplificação desse processo, estabelecendo-se apenas um contrato para disciplinar as questões atinente ao uso da redistribuição, mantendo-se para esse fim o CURST e o outro para a compra de energia regulada, o CCR. Com isso, pode-se reduzir custos administrativos associados à transação dos contratos. No entanto, é imprescindível verificar que, se o ganho a ser oferido com a eliminação desses custos, justifica a alteração. E, nesse contexto, na análise de impacto regulatório realizada pela superintendência, foram alecadas as seguintes opções. A primeira, permanecer com o CCD e o CUJ, quer dizer, manter a situação atual, promover a unificação do CCD e do CUJ apenas para os consumidores, promover a unificação do CCD e do CUJ para todos os acessantes do sistema de distribuição e facultar a distribuidora a decisão da unificação do CCD e do CUJ. Por coerência com a proposta de abertura dos contratos de fornecimento para todos os consumidores do Grupo A, assunto que será detalhado mais adiante, elegeu-se a alternativa 2, propondo-se a unificação do CCD e do CUJ somente para os consumidores do sistema de distribuição. E, dessa forma, cerca de 187 mil unidades consumidoras do Grupo A serão afetadas, o que equivale a 0,24% do total dos consumidores. Se, por um lado, temos um impacto relacionado com a unificação do CUJ e do CUJ, deve-se considerar que a quantidade de consumidores que deverá ter o contrato de fornecimento aberto é maior do que o atual contrativo de consumidores livres, potencialmente livres e especiais. Sendo assim, a unificação do CUJ e do CUJ facilitaria a abertura e a percepção do consumidor acerca da distinção entre o uso da rede e o consumo de energia elétrica, pois teremos não três, mas apenas dois contratos, o novo CUJ e o CCR. Exaltas, entretanto, a existência de casas em que o agente firma o CCT com a transmissora e o CUJ com a distribuidora, principalmente no exame das demais instalações de transmissão. Porém, a unificação do CUJ e do CCD não traria prejuízos a esses acessantes, pois continuaria a assinar os dois contratos, o CCT e o CUJ. Tampouco haveria prejuízo para os consumidores do subgrupo A1 com encargo de conexão definidos pela ANEL e publicados nas resoluções homologatórias, pois esses valores, hoje incluídos no CCD, passariam a compor o CUJ. Não obstante, o objetivo era impor o menor custo possível aos agentes com a substituição contratual, propôs-se que o novo modelo de CUJ seja aplicado após um prazo definido primeiramente aos novos consumidores e em seguida para aqueles com contrato vigente, substituindo-os à medida em que ocorra o término da vigência atual. Com relação à abertura do contrato de fornecimento, o comando legal para a abertura dos contratos foi estabelecido pela medida provisória nº 64, de 2002, convertida posteriormente na Lei nº 10.604, de 2002, que determinou a substituição dos contratos de fornecimento de energia por contratos equivalentes de conexão e uso do sistema de transmissão e distribuição e de compra de energia elétrica para os consumidores de energia elétrica que não exercerem a opção prevista nos artigos 15 e 16 da Lei nº 9.074, e aí, no caso, consumidores potencialmente livres. Nesse íntere, foi também publicado o Decreto nº 4.413, de 2002, que promoveu a alteração da redação do artigo 9 do Decreto nº 6.724, de 68, dispõe que os consumidores do Grupo A, das concessionárias ou permissionárias de serviço público de geração ou distribuição de energia elétrica, deveriam celebrar contratos distintos para a conexão e uso do sistema de transmissão ou distribuição e para a compra de energia elétrica. Desde então, a ANEL tem buscado efetivar este comando por meio de sua regulamentação. Inicialmente, por meio da adição da Resolução nº 6.65, não obstante, com o advento do Decreto nº 5.163, de 2004, entendeu-se que a abertura dos contratos deveria ficar restrita aos consumidores livres especiais definido na Lei nº 9.427, e aos potencialmente livres, tendo este comando sido consubstanciado no artigo 215 da Resolução Normativa nº 414. Contudo, em virtude dos diversos comandos legais editados sobre a matéria, gerando dúvidas na interpretação da real intenção do legislador, resolvesse fazer a consulta à PGE sobre se a abertura contratual abrangeria todas as unidades consumidoras do Grupo A ou somente aos consumidores livres, potencialmente livres especiais. A PGE se pronunciou, por meio de parecer 0586, em 2013, e concluiu que o Decreto nº 5.163, de 2004, não revogou as disposições anteriores, que versam sobre a substituição dos contratos de fornecimento de energia elétrica, e, nesse sentido, considerando a vigência do artigo 9º do Decreto nº 6.062, 724, 68, cuja redação se deu pelo Decreto nº 4.667, de 2003, onde conclui-se que a abertura contratual se refere aos contratos de todas as unidades do Grupo A. Em linha com o entendimento da PGE, ressalta-se ainda que a possibilidade de haver associação de fato ou de direito entre consumidores para a compra de energia incentivada, onde o universo considerável de unidades consumidoras do Grupo A seria potencialmente especial, corrobora o juízo que toda a unidade consumidora do Grupo A deve firmar contratos distintos para a conexão e uso do sistema de distribuição e consumo de energia. No mais, a abertura dos contratos facilitaria a escolha do consumidor caso venha a optar pela migração para o ambiente livre com transação de energia, uma vez que ele manteria o CUSD e o CCD, ou apenas o CUSD, conforme a proposta anterior, reincindindo apenas o CCR, evitando multa por rescisão antecipada relativa à demanda contratada, o que, de fato, não faz sentido, uma vez que o consumidor continua cativo da atribuição em relação ao fio. Portanto, propõe-se que todos os consumidores do Grupo A assinem o novo CUSD e o CCR, sendo esses progressivamente substituídos ao contrato de fornecimento em vigor. Nesse contexto, a minuta de resolução e anexo propõe que, após 180 dias de sua publicação, os novos consumidores pertencentes ao Grupo A passem a assinar o novo CUSD e o CCR. Propõe-se ainda que, a partir desta data, os contratos de fornecimento vincendo sejam substituídos, assim como aqueles que possuem ainda o CCR e o CUSD. A partir da abertura do contrato de fornecimento, frisa-se que não seria possível haver unidade consumidora com o contrato de fornecimento e CUSD em convigências concomitantes, havendo também esta impossibilidade em relação ao CCR. Com relação à adequação à 866, esta lei estabelece normas sobre licitações e contratos administrativos no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município. Estão subordinados a essa lei os órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mistas e demais entidades controladas direta ou diretamente pela União, Estado, Distrito Federal e Município. Atualmente existe cerca de 700 mil unidades consumidoras cujo titular deve observar nas suas contratações a lei 866, das quais 30 pertencem ao grupo A e 670 mil ao grupo B. Assim sendo, e para melhor adequação à terminologia do setor elétrico, todos esses serão chamados de unidade consumidora cujo titular se submete à lei de licitações e contratos. A SRD propôs a inclusão sucinta de diretrizes regulatórias que minimizem os recorrentes conflitos entre aqueles submetidos à lei de licitações e a distribuidora nos contratos relacionados ao uso da rede de consumo de energia elétrica. Ou seja, propõe-se uma solução para os problemas históricos de contratação da administração pública com a distribuidora de energia. O contexto do qual tratamos é o dos consumidores cativos de energia elétrica sujeito a 866, que, assim sendo, estão sujeitos ao inciso 22º do seu artigo 24º que dispensa licitação à contratação de fornecimento e suprimento deste insumo. O artigo 62 da referida lei estabelece que o instrumento contratual é obrigatório, inclusive para dispensa licitatória, aplicando-se o dispositivo dos artigos 55, 58 e 61, assim como as outras normais gerais dessa lei, no que couber para os contratos e que a administração pública for parte como usuário de serviço público. Para as unidades consumidoras pertencentes ao Grupo B, a resolução normativa 414 estabelece um modelo de contrato em que os consumidores aceitam as cláusulas ali instituídas sem possibilidade de modificação do chamado contrato de adesão. No entanto, conforme diversas solicitações encaminhadas à ANEL, há entendimento de que a Lei 866 impossibilitaria a administração pública de apenas aderir a um contrato, sendo necessária uma adaptação desse contrato a referida lei e que ele seja afirmado entre a distribuidora e o responsável pelo índice público. Na minuta da resolução proposta, a SED sugere a possibilidade de todos os contratos realizados pela distribuidora com a administração pública serem assinados e o que, por um lado, atende a uma das demandas desses consumidores, mas, por outro lado, cria um nível de burocracia que deve ser analisado pela sociedade durante a audiência pública que discutirá esse tema. Além disso, a proposta procura deixar expressamente determinadas aquelas cláusulas que, segundo os argumentos dos documentos enviados à ANEL, não poderiam deixar de constar em um contrato em que a administração pública faça parte. Cabe assaltar, todavia, que as cláusulas destacadas não são exaustivas, podendo cada unidade da administração pública negociar com as distribuidoras outras que considerarem imprescindíveis no formato adequado e que não sejam contrárias às normas do setor elétrico. Em reunião interna realizada com a administração responsável pela contratação de serviços públicos para a sede da ANEL, aí no caso a SLC e a PGE, tais como água e energia elétrica, foi assaltada a importância da especificação e norma de certas cláusulas contratuais mínimas, especificamente para contratos com a administração pública. Salenza-se que foi cogitada a possibilidade de apenas citar a Lei 866, que se aplica a esse contrato, porém, por demanda dos próprios entes da administração pública, que têm encontrado dificuldades em negociação de cláusulas com as distribuidoras, entendeu-se pertinente de apresentar na audiência pública uma proposta incluindo essas cláusulas na norma. Com relação à adequação de alguns dispositivos gerais e outros regulamentos, a nota técnica da SRD detalha a alteração do capítulo 5º da Resolução Normativa 414, mediante as quais pretende-se implementar as mudanças propostas. Além de questões de mérito, diversas, algumas das quais não trazem mudanças substanciais, a SRD propôs algumas mudanças do formato e sequência dos assuntos a serem apreciadas na audiência pública. Dentre as questões de mérito, destaca a inclusão do artigo 62-A, que trata das cláusulas adicionais relacionadas aos consumidores sujeitos à lei de licitações e contratos e à nova redação do artigo 64, onde são tratadas as disposições relacionadas aos prazos de vigência e prorrogação dos contratos. Destaca-se também a inclusão dos artigos 65 e 66 da micro e mini geração distribuída, objeto da Resolução 482, como motivação para o ajuste da demanda contratada a qualquer tempo. A micro e mini geração distribuída, assim como os projetos de eficiência energética, trazem importantes benefícios para o setor elétrico, dentre os quais cita-se a diversificação da matriz energética com fontes renováveis e a redução das perdas no transporte de energia. Portanto, em função disso, é importante que os consumidores que vêm optar pelo micro ou mini geração tenham a oportunidade de rever a qualquer tempo a demanda contratada com a distribuidora. Além das alterações do capítulo 5º da Resolução 414, apresentadas na minuta de resolução em Amecos, verificou-se a necessidade de modificação do módulo 3 do PRODIST, em especial da secção 3.6, que trata dos contratos. Além disso, observou-se serem devidas também alterações do PRORETE em seus submodos 6.3 e 7.3. Em função da revisão em curso das Resoluções 247 e 376, as eventuais alterações relacionadas à qualificação do CCD e concurso para os consumidores também deverão ser consideradas no âmbito desse regulamento ou daqueles que os substituir conforme resultado da audiência pública 85 de 2013. Para a audiência pública, estimula-se que sejam enviadas contribuições apontando eventuais outras alterações em atos normativos. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.00.783.2013.86, o voto por instaurar a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental pelo período de 13 de dezembro de 2015 a 18 de janeiro de 2016, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a minuta de norma referente ao aprimoramento da regulamentação atinente aos contratos firmados pelos distribuidores com os consumidores. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 3 de 12 de 2015 a 18 de janeiro de 2016, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta de norma referente à regulamentação atinente aos contratos firmados pelos distribuidores com os consumidores. Próximo dia.